Estamos aqui para mais um vídeo do quadro Refazendo e DV e dessa vez é uma identidade visual um tanto quanto chocante, um tanto quanto fofoqueira, podemos dizer. O fofoqueiro que habita em mim saúda o fofoqueiro que habita em você. Iremos refazer o logo, a identidade visual da Choquei, uma página de fofoca, de notícias, de entretenimento, de tudo que você acaba consumindo na internet. E aí a gente decidiu refazer por motivos de estudo e também para ver como que se comportaria essa ideia que a gente teve. Lembrando que o nosso intuito aqui não é deixar melhor nem pior, e sim diferente, trazendo uma outra roupagem para a empresa. Bom, dito isso, a gente vai para a tela do computador para ver todo o processo criativo. Bora lá! Bom, como já é de lei, a gente vai começar abrindo aqui no Illustrator uma prancheta 1920x1080 e aqui a gente vai trazer as referências que nós temos do logo da Choquei. Então eu vou colocar aqui no Google só para você ver. Choquei logo, vou trazer aqui para a minha tela para você conseguir observar. E aqui a gente tem esse logo, no caso, que é o logo da Choquei, que é o logo que a gente vê por aí nas páginas, é o logo que é conhecido já e famoso. E pensando em um redesign, pensando em uma outra proposta, o que eu penso em trazer, o que eu quero buscar, o que eu quero que você entenda antes de eu começar a criar. Primeiramente que a gente vai manter essa tipografia um pouco mais robusta, que nem aqui, um pouco mais grossa e tal. A diferença é que a gente vai... Eu vou tentar, é óbvio, trazer a tipografia toda em maiúsculo. Eu vou tentar fazer algo um pouco mais presente, mais marcante. E ao mesmo tempo vou tentar trazer um significado, um conceito para esse nome. Assim que eu pensei nisso daqui, também conforme eu vou vendo, porque aparece bastante para mim nos meus recomendados alguma coisa da Choquei, toda vez que eu vejo, eu penso que esse O e esse Q pode ser transformado em alguma coisa. Pode ser transformado em dois olhos, pode ser transformado em algum tipo de lupa, pode ser transformado em algum tipo de conceito, que traz um pouco mais de realmente, tipo assim, uma coisa mais única, mais autêntica para a página. Ainda mais uma página que tem o tamanho que a Choquei tem, que de certa forma tem a relevância que a Choquei tem. Óbvio que, lembrando, a gente não está aqui querendo fazer algo melhor ou pior, e sim diferente. Então, pensando nisso, a gente vai tentar manter a estrutura que tem, as cores que tem, mas adicionando talvez uma cor a mais, adicionando uma paleta um pouquinho mais expansiva, e também trazendo algo mais moderno e mais digital. Então, vamos lá, vamos tentar trazer algumas fontes aqui para teste. Enquanto isso, eu vou acelerar o processo para você. Bom, chegamos agora. algumas tipografias aqui que talvez possam ser a nova tipografia da Choquei, o novo formato. E aí, o que eu quero que você preste atenção? Por exemplo, essa tipografia aqui do atual, o logo da Choquei, é bem grossa, bem robusta e tal, e tem até um pouquinho de inflado. Se você consegue perceber, o U aqui, ele está um pouco distorcido, o Q também, o C e assim por diante. Aqui no nosso, a gente vai tentar fazer o seguinte, a gente vai tentar deixar o Choquei na mesma linha, porque aqui está quebrado, está escrito Choquei, está assim, o atual. Então, a gente vai fazer essa mudança, a gente vai trazer o Choquei para a mesma linha, e ao mesmo tempo, a gente vai tentar trabalhar nessa parte aqui do meio, algum tipo de ícone, algum tipo de construção que, extraído, que olhando um pouco de fora, a gente consegue transformar em alguma coisa solta, que dá e que tem potência para ser usado. Então, por exemplo, esse primeiro aqui tem essa potência, tem essa possibilidade, mas eu acho que em questão de espessura, a gente pode até colocar o Black aqui, a gente não tem esse impacto ainda, porque eu quero alguma coisa mais robusta, um pouco mais, sabe, mais quadrado, entre aspas, mais pesado. Por mais que a gente diminua o espaçamento, por mais que a gente traga para bem próximo, a gente ainda não tem o que temos aqui, e que, de certa forma, eu quero manter. A mesma coisa acontece com essas outras aqui. Esse daqui, talvez, a gente consiga um impacto maior, um peso maior, por conta de a fonte ser condensada, ela é bem espremida, então é diferente dessa. Essa daqui não é tão condensada, ela é mais expansiva, ela é mais expandida, e aqui a gente tem algo mais condensado, mais curto, menor. Então, isso aqui traz um pouco mais de peso, não tanto quanto esse ainda, mas já mais que esse. Então, talvez é um meio termo entre esse daqui e esse daqui, nem tão expandido, nem tão espremido, nem tão condensado, e, ao mesmo tempo, nem tão fino, e também nem tão espesso. Então, a gente vai sempre buscar algo nesse sentido aqui. Então, só para você entender a diferença, esse daqui sai e a gente tem algo assim. Esse primeiro poderia ser, mas ele tem as bordas muito arredondadas, então traz, inclusive, um quilo um pouco mais divertido. Talvez, se a gente escrever, por exemplo, ReHap, a gente tem algo específico para isso. Parece que essa tipografia foi feita para um segmento infantil, óbvio, assim, né? Digitado, a primeira impressão. Mas, como a gente está pensando na Shokey, por mais que seja alguma tipografia mais robusta, mais pesada, que é o que a gente busca, a gente não tem essa questão logo de cara, no nome, de ser algo pesado para o sentido realmente, tipo assim, forte, e sim para o sentido um pouco mais aconchegante, mais divertido, mais infantil. Então, esse daqui também sai. Já esses três, eles têm semelhanças, né? Entre eles. A gente tem aqui o primeiro, uma tipografia um pouco até mais irregular, a parte do O e do Q é um pouco mais irregular, o C também aqui é um pouco mais irregular, e assim por diante. E talvez essa irregularidade é o que me distancia dessa tipografia. Mas, em questão de estilo, é mais ou menos isso. E aí, temos essas duas. Essa daqui é uma tipografia bem legal, bem boa mesmo de ser trabalhada. Ela meio que abrange tudo aquilo que a gente quer. É uma tipografia nem tão expandida, nem tão condensada, e ela tem um peso interessante. Só que entre essa e entre essa, você consegue perceber que essa é mais pesada. Essa daqui, quando menos espaçada, ela fica mais robusta, ela fica mais blocada. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero uma tipografia que a gente olhe e a gente tenha um impacto, que a gente consiga ler logo de cara aquilo que ela quer transmitir. O nome da marca, o nome da empresa, o nome da página, e ao mesmo tempo, essa questão de ser forte, de ser assim, parruda. Então, fazendo alguns testes, fazendo algum tipo de refinamento, a gente consegue exatamente o que a gente quer. E lembrando que a gente vai tentar trazer, nesse meio aqui, alguma coisa que, quando extraído, a gente consegue trabalhar sozinho. Para transformar em um ícone, para não ficar algo assim, nos perfis, nas imagens, muitas vezes, nas marcas d'água, e etc. A gente quer realmente trazer um, um menos amadorismo, não que isso seja amador, como eu sempre falo, não é para ser melhor nem pior, mas menos amadorismo, diminuir mais possibilidade, de expansão, e de desmembramento, dessa identidade visual. Então, vou fazer alguns testes aqui, com essa tipografia, vou duplicar, para manter a original, e essa outra, eu vou transformar, em objeto inteligente. E aí, a partir de agora, a gente começa a fazer alguns testes, e eu vou acelerar o processo, para você. Bom, a priori, o que eu pensei? Eu pensei em transformar, esse meio aqui, em alguma coisa de balão, de diálogo, esses dois, para dar essa sensação, de que tipo assim, são duas pessoas conversando, ou são diálogos, sendo propostos, e etc. Eu tentei transformar, esse círculo aqui, ou esse meio círculo, em um balãozinho de diálogo, mas eu acho, inclusive olhando aqui, que eu vou pegar, algum balão aqui, e vou colocar ali dentro, fazendo essa, essa junção. Mas, temos algo, eu acho que, que fica interessante, eu acho que, que é uma proposta legal, e que quando, a gente for, né, extrair, isso daqui, a gente, talvez consiga trabalhar, algo interessante, dessa forma, em algum tipo de, de redução, algum tipo de aplicação específica. lembrando, que isso daqui, também pode, né, se assemelhar, com dois olhos, que eles estão sempre, atentos a tudo, que eles estão sempre, é, com todas as notícias, em primeira mão, e etc. Mas, enfim, eu vou fazer isso, e, eu vou fazer alguns ajustes ainda, vou testar, como eu disse, vou baixar aqui, para ver se, se funciona, e aí, eu vou acelerar o processo, para você ver. E aí, Se inscreva no canal. Bom, acho que ficou legal, ficou uma estética bem similar àquilo que eu tinha em mente, bem semelhante também àquilo que eu falei anteriormente para você, e talvez colocar esses balõezinhos aqui um pouquinho para dentro para dar mais essa impressão de que são dois olhinhos, talvez uma parada um pouco mais irregular dessa forma. E aí, para dar uma ênfase maior na questão do Q, para mostrar que ele é Q mesmo e para não ficar tão parecido com esse O, a gente pode expandir essa parte aqui, trazendo algo mais assim, até para dar também uma sensação de lupa nessa parte aqui, que foi aquilo que eu mencionei anteriormente. Então, talvez assim, ou talvez mais para cá. Enfim, a gente pode fazer alguns testes, ou até mesmo algo mais assim, mais reto, acho que fica interessante também. Então, deixa eu só trazer uma régua aqui, para a gente ter exatamente o local dessa outra ponta aqui. Então, aqui talvez, dessa forma, um pouquinho mais para baixo, aqui assim, aqui fica legal. E aqui temos algo. Bom, eu achei interessante. Deixa eu ver no zoom out o que a gente tem aqui para a gente visualizar melhor. Ó, isso aqui é algo que me agrada, é algo legal, é um nome que, como eu disse, passa uma potência, passa um certo tipo de robustez e que, querendo ou não, essa parte aqui do meio, central, a gente pode transformar em algo assim. A gente pode trazer um ícone dessa maneira. Então, esse ícone aqui, ele pode ser extraído, como eu disse, e a gente pode trabalhar dessa forma aqui, só para você conseguir visualizar, ó, a gente tem algo assim, mais isolado. E aí, a gente consegue trabalhar dessa forma. E aí, por exemplo, em aplicações, como, por exemplo, nessa do Instagram, que é o círculo e etc., a gente pode até fazer uma aplicação um pouco diferente e trazer essa pegada para cá, ó. E aí, a gente tem um Q mais expandido para não ficar meio descompensado. Você consegue perceber que, quando a gente alinha no centro, dá uma sensação de que está mais pesado para esse lado, né, que não está alinhado aqui e que não está alinhado muito menos no meio. Quando a gente tenta alinhar no meio, a gente tem que trazer essa barrinha aqui do Q mais para a direita. E aí, tem a sensação de que aqui está faltando algo. Então, para ficar centralizado mesmo, a gente pode trazer algo para cá, assim. E aí, a gente tira toda essa sensação de que a gente está penso, né, de que está mais torto. E aí, a gente tem algo mais correto dessa forma aqui. A gente pode trazer até um pouquinho mais para baixo para ter algo assim. E aí, eu achei interessante. Eu gostei dessa aplicação. Uma aplicação mais diferente, né? Uma aplicação mais isolada mesmo, como eu disse. E aí, a gente tem uma diferença um pouco gritante até de esse daqui, que é o atual, para esse daqui, que é o conceito. Enquanto isso, enquanto você vai admirando e curtindo o vídeo, eu vou fazer alguns testes aqui de pattern, de aplicação e etc. E aí, você vai acompanhando todo o processo. E também, já que a gente chegou num resultado satisfatório, eu já vou abrir uma outra prancheta para dividir certinho e para escolher as cores, conforme eu falei anteriormente. Então, bora lá. Bom, as cores foram escolhidas. As aplicações foram feitas, tanto na horizontal e eu também fiz uma aplicação aqui mais na vertical, né? Para manter o que eles têm hoje em dia. E aí, eu até gostei dessa aplicação vertical, porque um balãozinho de diálogo está indo ao encontro com o outro. Aqui, a gente conseguiu deixar bem balanceado, né? Tanto o show quanto o key aqui embaixo. E essas aplicações nas cores, inclusive a aplicação aqui do ícone, né? Que é aquela questão do meio ali, da palavra sendo isolado. Eu achei bem interessante. Por que eu pensei nisso? Eu trouxe um branco não 100% para a paleta, eu trouxe um preto também não 100% para a paleta e trouxe algumas outras cores que podem ser aplicadas. E o que eu imaginei? A show key, toda vez que vai fazer algum tipo de pronunciamento, alguma notícia, vai postar alguma coisa, eles sempre colocam em destaque logo no início. Tipo, atenção, grave, esporte, enfim, sempre o segmento daquela notícia. Então, pensando nisso, pensando em uma identidade visual um pouco mais ampla, mais abrangente, eu trouxe uma cor para cada tipo de notícia. Então, sei lá, natureza, grave, sei lá, moda, enfim. Cara, diversidade, o que quer que seja. Qualquer tipo de segmento a gente pode ir adicionando cores novas nessa paleta aqui. E aí, pensando nisso, eu trouxe uma gama de cores maior, né, para a gente trabalhar, para a gente conseguir produzir legal. E agora, a gente vai fazer algumas aplicações em mockups para a gente ir para a apresentação final para eu te mostrar o resultado. Então, vamos lá, porque chegou a hora. Pois é, chegamos no resultado final. E agora, você vai acompanhar a apresentação, os mockups que a gente escolheu. Você acompanhou todo o processo, toda a escolha da tipografia, escolha das cores, e também um pouquinho acelerado ali a criação dos mockups. Mas antes da gente ir, de fato, para o final do vídeo, eu quero te pedir para deixar o like aqui, para se inscrever no canal, e também para você comentar a sua opinião no espaço que você tem aqui. Lembrando que se você gostou ao ponto de compartilhar, você pode. Então, envia para um amigo, para um conhecido, compartilha nas suas redes sociais e fala o que você achou. É isso. Vamos para o final do vídeo, vamos para a apresentação. Espero que você goste. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.